Galerinha, hoje eu vim aqui pra fazer uma aventura muito, muito imensa, sério, que vai ser o seguinte Eu vou fazer o corte blindado aqui no meu personagem do Minecraft, galerinha, sei, só que tem o porém O cabeleireiro que eu quero fazer fica numa cidade abandonada, que é essa cidade aqui, ó Ela é completamente abandonada e várias coisas estranhas acontecem nela, então... Tá, meu carrinho, montei a russa, quebrou, peguei, ok Então, o que eu queria falar pra vocês, várias coisas estranhas acontecem nessa cidade aqui e tem muito gangster Por quê? Porque todos tem muito bandido, na verdade, né? Gangster é de boa, mas tem muitos bandidos aqui Tem muitos bandidos, bandidos, bandidos que acabam não deixando passar ninguém ali, entendeu, gente? Ali é o centro de todos os bandidos do mundo, então eu vou ter que passar pelaquela cidade hoje Pra poder ir no cabeleireiro e nada mais corajoso do que fazer o corte blindado, galerinha, sei Mas, então, vamos lá, eu vim preparado, vim com uma katana, shuriken, vim com granada, vim todo preparado, com massa dourada Caso eu encontre algum gangster desse, eu espero que eu não encontre, eu vou montar até no meu carrinho Vou pegar a rua aqui, pra gente poder ir, indo bem devagar, ó, ó E é completamente abandonada, tem planta, tem tudo, né, ó Olha só, galerinha, eu espero que eu não veja ninguém na minha frente Porque se eu ver ninguém, se eu ver, se eu ver algum desses gangster na minha frente, sério, eu vou ficar muito furioso Ai, eu vou ficar com medo também, né? Meu Deus Meu Deus, meu Deus, acho que eles não me viram, não me viram, não me viram Tá, deita, deita, deita Deita, 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 deita Ai, um viu, um me viu Ai, 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 ai Toma, toma Ai, ai, tem muitos, tem muitos Tá, calma, vou tentar passar por cima, ver se vocês me atacam Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, corre, corre Berg Corre, corre muito, corre muito Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito Passa, passa rápido, passa rápido Tá, driblei uns Mas faltam muitos ali Tá Eu tenho que, ai Vou jogar uma granada ali, ó Ai, ai Tá, pera, 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 pera Ok, ok, ok Ok, comei uma maçã, comei uma maçã Tem muitos ali atrás de mim, tem muitos Tá, joguei uma granada ali, já tirou a vida de metade deles Ok, mas Tem que voltar muito pra poder conseguir Ganhar essa batalha Toma, toma essa Toma essa, toma essa, toma essa Tá, já foram dois Ótimo, ótimo Muito bom, muito bom, muito bom, tá, deixa eu ir agora Tá, ok, vou continuar indo de carrinho E eu quero ver me barrar, hein Droga, droga Ah, montou no carrinho, eu consegui Lebrar pra fazer ele montar no carrinho, já sei Pera, pera, ai, não Não Perdi tudo, pera, eu renasci Eu renasci aqui, ok, mas eu acho que Vou ficar lá pra baixo mesmo, galerinha Nossa senhora, tem bandido pra tudo quanto é lado Nessa cidade, tem bandido pra Nossa senhora, nossa senhora Vou, vai Tem que voltar pra mim Meu Deus Sai Tá, peguei minha katana Tá, já é o suficiente Ok Vou passar daqui Gente O que que tá acontecendo aqui Pelo amor de Deus Pera, já sei o que eu vou fazer Eu vou Ah, tem uma vara de pescar aqui, ó Vou tentar Vou pescar um desse aqui pra cá Tá Ok, estão voltando Eu vou subir aqui Vou entrar em algum beco desse Tá Tem muitos ali Coi, 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 coi Entrando no prédio Ok Tudo isso Só pra conseguir fazer meu corte blindado Mas, ok, né gente Não posso aclamar Tá, tem muito Tem suprimento aqui Tem suprimento Suprimento Deixa eu chamar suprimento Tem carne Só estoque de comida aqui Tá tudo vazio Ok Tá, mas eu vou comer uma coisa aqui Aham Ok, agora eu vou subir Opa Opa Ah, é baú Já tava ali Ok, galerinha Agora eu vou tentar subir Lá pro topo do prédio Mas não vai ter como, né É, talvez não vai ter como mesmo Tá, mas eu tenho que voltar pra cá Eu vou passar correndo direto Assim, ó Pera, pera Porque eu não sei a localização Do cabelo dele Entendeu, galerinha? Eu não sei Nossa senhora Nossa senhora Socorro Socorro, galerinha Socorro Olha isso Olha isso, cara Para de vir atrás de mim Só quero viver em paz Eu só queria fazer um corte no meu cabelo Ok, ok Pode vir, vai tomar Se vir, vai tomar Vai tomar, vai tomar Pelo menos eu vou derrubar uns três aqui Eu vou Pelo menos eu vou derrubar uns três aqui Eu vou Pode vir Vem Venha, venha Vem Aqui, ó Ó, ó Ó o serviço Ó o serviço Ó o serviço Tá Mas Ok, ok Tá Parece que nunca vai acabar Mas Você vai fazer o que, né? A gente tem que correr Enquanto o tempo Para poder Chegar no cabeleiro logo Tá, ok Pera Vou tentar me dessacenar, ó Beleza Beleza Nada de fumaça Tá É Achei que consegui me prender no meio da fumaça Mas não funcionou não, né? Ok Parkour Ok Tranquilo Tá Ah, não consigo passar, cara Não consigo passar Não consigo passar Não consigo passar Não consigo passar O que que eu faço? Agora, galera O que que eu faço? Não faço a mínima da ideia Deixa eu tentar quebrar isso aqui, ó Pera Ok 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 Quebrei Quebrei Ok, galera Então eu vou pensar no plano Ai, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que pensar muito bem Eu tô pensando muito bem Tá Eu vou tentar dar um vibre Ai, meu Deus do céu Ih Tentar fugir Ai, gente Não sei o que eu faço O que eu faço Ai Ai Tá Já sei Agora já sei Vamos Aqui, ó Pera, pera Comida Tem muita comida Tem um bolo aqui, caraca Tem um bolo Tem um bolo Meu Deus Tá ok, né? Deixa eu ver O que será que tem aqui É um restaurante É um restaurante, galerinha Ai, é um restaurante bem antigo Vou tentar sair por cima Oh, meu Deus do céu Qual que eu consegui agora? Haha Agora briga comigo Eu tô equipado Aqui tem o que? Tem muita coisa boa, não Mas Mas já serve de bons Ok Ali, ó Só olha Só olha, ó Na cabeça, ó Ó Tinha dois Achei que tinha só um Toma Toma Matei um já Treze flechadas Mato um Ok Ok Ó Ó Ó a rampa Ó a rampa Ninguém vai passar, não Ninguém vai passar, não Vou deixar ninguém passar, não Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Tá, agora que eu atraí todos aqueles pra lá Eu posso aproveitar e correr Pronto Agora eu ganhei meu jogo Ai, agora eu que ganho o jogo É minha hora de ganhar o jogo Sai daqui Tá Ok Tô passando, tô passando Tô passando Ok Vou Vou Pular pra cá Pular pra cá Não tem nenhum vir Atrás de mim, não Droga Pior que tem Ah, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Tá chegando Eu já sei Ah Ah Ok Ok Ok, já tem mais aqui Sai 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 Vou ficar aqui até eu poder matar esses daqui Ok Mas parece que tem muito Tem muito Tem muito deles Eu não sei o que que eu faço Deixa eu não sei o que eu faço Tá, bata só mais um Ok, matei Matei Agora passa correndo Meu Deus Meu Deus Eu preciso fazer o corte blindado logo Mas eu não consigo fazer Não tem como Ok, sobe Ok Eu vou pelas árvores Ok Eu preciso achar o cabeleireiro também, galerinha Não sei onde fica Porque tem muitos Muitos deles A não ser Que eu faça o seguinte Que eu atraia eles Todos pra mim, entendeu? Aqui, ó Ó Ó Ó Ó o serviço Ó o serviço Ó o serviço Vem que vai tomar aqui no queback Vem que vai tomar aqui no queback Vem Tá Ó Eita porra Eita poxa Ok Matei uns um Matei os três Suave Corre 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 Aqui, ó Encontrei Isso aqui só pode ser da barbearia Não pode ser de outra coisa Ai, corre Entra Fecha Fecha Ok Fechei Não 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 Eu vou voltar pra onde eu tava Vou voltar de novo Ai, fugir Consegui Consegui, consegui, consegui Vem 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 Vem, seu feioso Pode vir Tá 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 Eu tenho que dar meio que um molezinho deles Galerinha, ó Com certeza Ninguém me viu Ninguém me viu Ok Com certeza é ali Porque tem um negócio de cabeleireiro É Ali é a famosa Cabeleireia Cabeleireia Boa tarde, senhor Boa tarde Tudo bom Tudo bom Tudo bom, nada Acabei de fugir É É você que faz o corte blindado, né É, sou eu sim Pode sentar na cadeira Que eu vou fazer um cortezinho blindado de você Mas antes eu quero observar aqui Só posso ver como é aqui dentro Claro Pode guardar suas coisas ali também Ah, obrigado Muito obrigado Ok Vou guardar tudo aqui Ai, ai Ó, pra você que chegou aqui lutando Vai ser de graça, tá bom? Tá bom Muito obrigado Cara, tem muita coisa aqui Muito louco Essa breviaria Mas ok Deixa eu sentar já E vou Me olhar no espelho Ok Boa tarde, pode começar a fazer o corte blindado Eu quero ver como é que ele fica logo Ai, ai Ai, Deus Deixa eu ver como ficou Caraca Ficou muito maneiro Caraca Muito obrigado, seu cabeleireiro Cara, ficou muito da hora Meu corte blindado O senhor vai testar também Aqui em mim? Vai testar? Ok O que eu tenho que fazer Pra poder ver? Eu tenho que pular Em cima desse negócio aqui Ó Que esse negócio aqui Também é bem pesado Parece ser, né? Eu tenho que pular em cima dele Pra ver se desarruma o cabelo Isso? É, isso aí mesmo Então tá Ó Três Pera Pera Três 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 É Ficou completamente blindado Muito obrigado Galerinha Olha só Eu fiquei muito bonito De cabelo Blindado Galerinha Olha só Olha só isso Eu tenho que voltar pra minha casa E eu vou correr Eu vou correr Porque senão Eu não vou conseguir voltar pra minha casa Né, gente? Eu tenho que correr Ih, meu cabelo blindado Ficou muito Bom Ficou muito Top Top de linha Ok Pera Aqui Ok Ok Tá ficando genútil Eu preciso voltar pra minha casa logo Ok Ai Ai Ok Corre 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 Voltar pra minha casa Vambora 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 Ai, ai Consegui fugir deles Muito bom Mas é isso aí, galerinha Tchau Tchau blindado pra vocês